O TV Evangelizar, esse projeto lindo, maravilhoso, e me vem a frase, lá quando iam questionar os apóstolos, e Gamaliel disse, se é de Deus, vai durar, vai perdurar, são 11 anos. É uma caminhada linda, quantas pessoas já conheceram, talvez você, a Deus, por meio desse projeto, aprofundou a tua espiritualidade, é um projeto que de fato nos ajuda, enobrece e sobretudo, evangeliza, deixar que o Evangelho seja a nossa bússola, o nosso guia, essas palavras do Senhor. Parabéns a toda a equipe da TV Evangelizar, parabéns a você que em casa participa, que também ajuda a evangelizar. TV Evangelizar, que esse projeto continue sendo essa bênção de Deus na vida de tantos. Parabéns e que Deus abençoe a toda a equipe, a todos que fazem parte da Evangelizar.